Olá, acadêmico! Seja bem-vindo à disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa. Esta disciplina faz parte da formação básica da grade curricular do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou o professor Matheus Chatz, professor formador, e irei acompanhá-los nesta etapa. A disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa é fundamental para sua formação acadêmica. O conteúdo aqui aprendido irá acompanhá-lo por todo o curso, servindo de base para a elaboração de pesquisas, trabalhos, seminários, entre outras atividades que serão desenvolvidas no decorrer dos próximos dois anos. Com o conhecimento dos Métodos e Técnicas de Pesquisa, o acadêmico terá subsídios para o desenvolvimento e construção do conhecimento, poderá utilizar as ferramentas e métodos para realizar a investigação científica e, através da pesquisa, buscar novos conhecimentos. O conteúdo da disciplina também servirá de guia metodológico, tanto no decorrer do curso, quanto na sua vida profissional. A disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa possui cargo-horário de 60 horas-aula e, para dinamizar o estudo, foi dividida em cinco unidades. Unidade 1, Introdução à Universidade e Estudo, onde os principais temas abordados são Entendendo a Universidade, Ensino à Distância, Estudo, Leitura e Interpretação de Textos e Técnicas de Leitura. Unidade 2, Ciências e Tipos de Conhecimento, aborda temas como o que é ciência, a construção do conhecimento, o que é método, metodologia e suas características. Unidade 3, Introdução à Pesquisa, que trata dos temas, tipos de pesquisa, classificação da pesquisa quanto à sua abordagem, quanto à sua natureza, quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos para a coleta de dados. Unidade 4, A Construção da Pesquisa, os principais temas discutidos são Planejamento da Pesquisa, Execução da Pesquisa, Redação do Trabalho Científico e Comunicação dos Resultados. Na unidade 5, Organização do Trabalho Científico trata dos temas Regras Gerais para a Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, Normalização e Tipos de Citação, Normalização para a Elaboração e Apresentação de Artigos Científicos. Dessa forma, dentro dessas 5 unidades, estão contemplados todos os temas trabalhados na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa. Finalizando, seguem algumas dicas para o decorrer da disciplina. É importante ficar atento para os prazos das atividades, pois não serão aceitas atividades fora do prazo estipulado. Em caso de dúvidas ou informações, comunique-se somente pelos fóruns disponíveis na disciplina. A utilização de meios não oficiais fora do ambiente AVA não serão aceitos. Sempre leia todo o material obrigatório e complementar antes de realizar as atividades propostas. E procure buscar mais fontes para auxiliar o seu estudo. Novamente, seja bem-vindo à disciplina e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!